Música Muito bem, e aí galera? Vamos de Forza Motorsport 7 Com a Mercedes-Benz Race Truck Aqui no circuito de Road America Costa Leste Vamos lá então, partiu! Vambora, olha só que mulherzão ali Cara, no design do caminhão Vambora! Vamos lá, saindo agora em décimo terceiro lugar Décimo segundo São quatro voltas, é isso produção? Quatro voltas, vamos lá Tá chegando agora, se inscreva no meu canal Deixa o like, deixa o comentário E não esqueça de compartilhar No Facebook aqui com seus amigos Olha a embolação, mano Aquela embolação que tem em todas as corridas Sempre no começo, olha Olha só, mano Que cara barbeirão, mano Muito barbeiro, velho Nono lugar, oitavo Ih, tá quebrando tudo, mano Tá quebrando tudo Vamos lá, vamos lá Esse é o Forza Motorsport 7 Categoria Racing Truck Com a Mercedes-Benz Ó, esse caminhãozinho aqui Corre pra caralho aqui, galera Corre muito Bora brigar aqui Bora brigar Pra gente pegar uma boa posição Subidinha, dá licença Dá licença Obrigado, mano Obrigado, mano Estou jogando no Xbox One Jogando no controle Ah, os caras Ah, eu que tô batendo, né Eu que tô batendo nos caras Olha, 200 O caminhão pegou 200 nessa 200 quilômetros A gente pensa que esse caminhãozinho não corre nada, mano Corre pra caralho, velho Ó, você tá pensando que é Corre pra caramba Circuito World América Costa Leste E a gente vai catando um por um Agora Quinto lugar É a segunda volta ainda Tem umas duas Quero agradecer a todo mundo Que se inscreveu no meu canal Na live De Aerotruck A galera tá chegando em peso Muito obrigado a todos vocês A galera que tá sempre chegando junto A galera que tá sempre dando like Que tá sempre comentando Muito obrigado, galera Tamo junto Agora partindo para Terceira volta Estou em quarto lugar Terceira volta Botando agora Duzentão Duzentão Tive que ir por fora, mano Senão eu ia bater naquele cara Eu tava jogando Forza 7 online Cara E é muito difícil Difícil porque tem uns caras Que são muito barbeiros, mano Tem uns caras que batem toda hora E me deu raiva Jogar o Forza 7 online Me deu muita raiva, mano Muita raiva Tem uns caras lá Que não sabem jogar Na moral Mas eu vou trazer online Pra vocês Vou trazer online Porque é bem Engraçado Os retardados lá Que não sabem jogar, mano Vamo lá E Agora partindo Pra última volta Bora pegar o primeirão logo Vamo parar de brincadeira Vamo pegar logo o primeiro Vamo aqui fora do caminhão Não, melhor ir aqui dentro Ou fora Não sei Vamo fora Vamo fora Vamo aqui fora Pra gente dar uma olhada Nos gráficos Os gráficos Não tem nenhum o que falar, né, mano Eu não tenho nenhum comentário Sobre os gráficos Todo mundo sabe Que são bons É bom pra caraca Então eu não tenho Nenhum o que falar, mano Beleza Vem embora Retão Botar duzentão 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 Beleza Duzentão, mano Bichinho corre pra caraca Me lembrei agora Da live de Aerotruque A galera lá Desenrolados Quando sai A live de Aerotruque Galera Não percam As lives de Aerotruque Que a live mais doida Engraçada É a live de bate-bate Carrinho bate-bate E é isso aí Galera Primeirão Aqui no circuito De Rhodes América Circuito Da Costa Leste Primeiro lugar Muito show Muito show Muito obrigado A você que assistiu Não esqueça de Deixar o likezão Deixar também Um comentário Que isso é importante Se inscrever no canal Você que não é inscrito Tem que se inscrever, mano Se inscreva no canal E um forte abraço Pra todo mundo Que ficou ligado Aqui no meu canal Valeu Que assistiu o vídeo Tamo junto Vamos ver Que é a pontuação O que eu ganhei 400 mil Aê Nível 12 Parou aí Sacanagem, mano Aê